A falta de ar de ansiedade é causada por uma descarga de adrenalina que faz a sua respiração ficar mais rápida e curta, gerando uma sensação real de sufocamento, de asfixia. Mas como você pode diferenciar essa falta de ar de ansiedade de algo clínico que precisa ser investigado? Exatamente isso que eu vou te responder nesse vídeo. Eu sou Marco Antônio Abudio, sou médico pela Universidade de São Paulo e a minha missão de vida é te ajudar a curar a ansiedade, a insônia, a depressão de forma prática, definitiva, com métodos naturais, considerados o padrão ouro em todo o mundo. Então me siga para não perder nada, dicas de comentários e de técnicas. Bom, são basicamente três elementos chaves que você precisa saber. Número um, se a falta de ar vier acompanhada de inchaço nos pés, nos tornozelos, se ela piorar muito quando você deita, se ela vier acompanhada de febre, calafrios, tosse, chiado no peito, é importante você passar por uma avaliação médica. Agora, se os exames estão normais e essa falta de ar vem junto com preocupações, sensação de tensão, uma sensação de apreensão, é provável que seja da ansiedade. Você pode fazer um teste. Tente prender o ar por dez segundos. Dez segundos. E perceba se a sensação de asfixia, de falta de ar, de formigamento, se isso melhora. Se isso melhorar, é muito provável que a sua falta de ar tenha a ver, sim, com a ansiedade. Você já sabia dessa informação? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque ajudar a devolver a paz, a liberdade para uma pessoa de uma vida aprisionada pela ansiedade não tem preço.